Estou aqui na Agropecuária Cangaiã, estava aqui distraído, refletindo um pouco, olhando os reprodutores e já me veio a lembrança, né? Faltam apenas 10 dias para o leilão de reprodutores da Agropecuária Cangaiã, edição 2022. É 11 de junho com transmissão do Agrocanal a partir das 14 horas horário de Brasília. Eu aguardo você!